E fiz essa música sem nenhum compromisso e depois mostrei para algumas pessoas, algumas pessoas gostaram, disseram, poxa, que bacana, eu rezei com sua música, eu curti e aí a música foi se espalhando, foi se espalhando, a gente fez na época um CD na Escalada, essa música foi cantada por Renata Mesquita, irmã de Robertinho, na época também eu não gosto de cantar muito, assim, eu prefiro compor. Estou cantando hoje aqui porque não tem jeito mesmo, porque eu prefiro ouvir outras pessoas cantando, então essa Perfume de Mil Flores foi a minha primeira música, assim, Mariana, e aí depois outras surgiram, inclusive eu vou cantar uma inédita aqui que eu fiz durante a quarentena, uma bem recentezinha que eu fiz para Nossa Senhora da Graça, que daqui a pouquinho eu canto para vocês, mas acho que começou minha história, assim, em 93, e aí eu queria mandar um beijo aí quem estiver do Maranatá, né, todas as pessoas do Maranatá, a gente já fez mais de 25 anos desse encontro da Escalada em 93, então o Albertão, por exemplo, trabalhou na Minha Escalada, Ana Celeste e Márcio Galvão coordenaram. O Albertão está aí. Ô, Albertão, um abração aqui para você. Jupira disse que já anotou o seu pedido para falar sobre Maria no próximo Escalada, e tem um pessoal de São Paulo e mandou um beijo, que são seus primos. Beijão aí. E atrapalhei para você dar continuidade. Não, atrapalhou não. Inclusive, esse, eu, a Escalada fez, a Escalada fez esse livrinho aqui, né, há pouco tempo atrás, e eu, inclusive, escrevi uma parte aqui, um trechozinho do livro, que é meu depoimento, eu queria ler só um pedacinho. Claro, claro que é, pois é. Do que, porque aí fica até mais simples, eu, 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 então, eu escrevi assim, nos dias 27 a 29 de agosto de 93, no Convento do Amando, ocorreu a 31ª Escalada de Salvador, que ganhou o nome de Maranatá, que significa vim de Senhor Jesus. Depois desse final de semana, minha vida não seria mais a mesma, foi um marco divisório, sem dúvida, eu tinha 16 anos. Uma vida escalada criada por Gília Aeiras, entrou em minha história através de um amigo de turma do Colégio Antônio Vieira, Guilherme Soles, que um dia chegou para mim e disse, para alguém, um cara desistiu de fazer o encontro de Escalada, está sobrando uma ficha, já teve uma reunião preparatória, mas dá tempo de você chegar para a segunda. Só para fazer o encontro? Então, na primeira reunião preparatória, eu faltei, né? E aí, eu digo, como diz meu amigo Mané, o Manoel, que todo mundo conhece, Deus sabe quem colocar e quando colocar alguém em nossas vidas. Dei um sim, sem saber exatamente porquê, nem imaginar que o encontro do Escalada marcaria definitivamente a minha vida. Quando cheguei ao Colégio Antônio Vieira, na segunda reunião preparatória, aprendi a cantar algumas canções. Lembro-me especialmente de Canção da Vida. Aí, eu queria mandar um beijo aí para a PC, autor dessa música que eu amo, né? Um baião cheio de poesia que termina com a seguinte frase, a gente é que faz o destino da vida, Deus só participa com o sopro de pai. Com o sopro de pai. Essa é a frase do meu WhatsApp. Toda vez que eu penso nessa, essa e uma outra também, Filho da Terra, o finalzinho também, são duas músicas que me arrepiam muito, né? Pela base, né? Pela coisa da regionalidade, pela poesia que traz na letra. Continue. É só uma... É, aí eu digo aqui, né? Naquela época ainda não havia redes sociais, mas o Escalada já era uma milagrosa rede que pesca pessoas para uma experiência concreta com Jesus Cristo. Uma rede de pessoas comuns que acertam e erram, amam e perdoam, que gostam de cantar e adotam o seguinte lema, ser pessoa em clima de oração. E aí, Maria é um grande exemplo, né? De pessoa em clima de oração. É uma grande... Uma grande... Mestra, né? De... Que nos ensina a rezar e estar perto de Deus. E aí eu disse aqui mais. Em 1993, eu já sabia tocar violão. Ao conhecer as músicas de Escalada, eu me apaixonei por elas e comecei a tocá-las nas reuniões de pós e nas missas. Eram canções alegres, com letras modernas, numa linguagem jovem. Senti que cantando rezava. Aprendi na prática que cantando conseguia entrar em sintonia comigo mesmo, com Deus e com o outro. Percebi que as músicas vestiam o dia e a noite com a presença amorosa de Deus. Retenho na memória e, sobretudo no coração, as canções que aprendi na 31ª Escalada. Elas continuam sendo, para mim, preciosas orações. Por ter gostado muito das canções, fui buscar a origem. Aí que vem o Opa. Aí descobri o grupo Opa, Oração pela Arte, criado por Padre Rala, um jesuíta, artista, autor de lindas canções. A sua obra mais famosa é a melodia, a harmonia da oração de São Francisco, de 1968. Imagina. Sem dúvida, um clássico da Igreja Católica, mas que já cativou corações de inúmeras pessoas das mais diversas designações religiosas. Sim, a arte tem esse poder de ultrapassar muros e fronteiras e de integrar as pessoas. Inclusive, eu vou dizer isso, que o Opa, apesar de ser um grupo católico, a Igreja Católica, é um grupo que dialoga bastante, inclusive, tem pessoas batistas, que Deus é Pai e Criador. E como filhos de Deus, herdamos essa criatividade. Somos, portanto, seres criativos. Comecei, então, em 1994, a compor minhas próprias canções. Uma das minhas primeiras, um escalado, chama-se Fé Fimo de Mil Flores, que eu vou tocar daqui a pouquinho. É uma singela oração à nossa Mãe Maria, serva do Senhor. Fiquei feliz naquela época ao perceber que uma música que tinha brotado no meu coração estava ajudando outras pessoas a rezarem. Fiquei feliz que você me toca. é, a música continua, aí ela continua. Atemporal, né? As pessoas continuam rezando. Graças a Deus, espero que meus filhos cantem essa música, né? Já cantam? Escalada. Eles cantam outras, né? A gente tem feito músicas, inclusive, eles são meus parceiros musicais agora. Então, aí eu digo isso, né? Aqui, em 2000, trabalhei no primeiro PLN, é bom dizer, né? O PLN Virala trouxe isso pra cá, que é o treinamento de liderança musical do movimento escalada, que visa comentar oração através da música e também incentivar a criação musical. Acredito que a Igreja Católica precisa de líderes musicais, de pessoas que levem esse tom para a liturgia, para as missas, onde abastecemos o nosso espírito. O TLN é o caminho musical que ajuda a integrar o movimento escalada, que faz com que os folclores, a gente chama na escalada de folclore, quem toca violão, como são conhecidos os que tocam e cantam, se conheçam melhor e, enfim, se reconheçam irmãos em Cristo. Ou seja, aqui eu conto um pouco dessa trajetória e aí eu poderia já cantar Perfume de Vilflores, né? Claro, claro. O pessoal tá pedindo bastante, mas eu vou lhe dar um ultimato, porque sua mulher pediu canta, canta, ela fez assim, escreve bonitinho, canta, 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 pra você cantar. Então eu acho melhor você cantar porque a comida já tá aí no bobo rio. Tá. Tá ouvindo o violão aí? Tá, tá tudo certinho. Maria, serva do Senhor, ensina teu amor e mostra o caminho a seguir. Diga que a vida tem valores Perfume de mil flores mesmo com espinhos pra ferir. Mãe de Deus, cheia de graça me cobre com teu véu azul da cor do céu. Me proteja, traz o bem, rogai por todos nós. Amém. 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 Matria, serva do Senhor, ensina teu amor e mostra o caminho a seguir. Diga que a vida tem valores Perfume de mil flores mesmo com espinhos pra ferir. Amém. Mãe de Deus, cheia de graça Me cobre com teu véu azul da cor do céu Me proteja, traz o bem, rogai por todos nós. Amém. Magnífica Sem palavras. É porque essa música é de uma poesia absurda. E quando eu falo que ela ajuda a rezar até hoje é porque ela realmente ajuda até hoje. Ela é uma música, vou chamar de pilar, né? Ela é uma música para o próprio movimento escalada. Ela é uma música sempre requisitada para quem a gente cante nas missas, pelo menos nas missas do Upa, na Pituba. Então é uma música que traz muita fortaleza de Maria com muita serenidade. E isso é muito bonito. Isso é muito bonito de cantar, de louvar, vamos dizer assim. Enfim, eu vou trazendo algumas percepções minhas. Mas é uma música que me toca muito. Mas eu queria saber de mais algumas, assim. Dentro dessa música, você fez quando tinha 19 anos, é isso? O que foi isso que você falou, né? Por aí. Eu tinha 19, 18, por aí. Eu acho que essa coisa de composição, inclusive quem for da escalada estiver ouvindo, a turma que toca. Eu participei de um TLM no Vieira uma vez, que Irala falou nisso. Ele falou, olha, se Deus é criativo, se Deus é o Criador e nós somos filhos de Deus, nós somos criativos. Então, tem muita gente que tem o dom de compor, mas ainda não descobriu. Eu acredito que a composição também é uma questão de treino, de prática. Porque rezar, todo mundo reza, todo mundo sente Deus, todo mundo tem essa presença. Então, você precisa aprender a colocar isso no papel, tentar. E eu acho que esse ambiente do OPA, de criatividade, de pessoas, um ajudando o outro, um olha a sua letra e diz, olha, isso aqui você pode tirar. Então, eu acho que é uma grande escola. O OPA foi uma grande escola de você ir aperfeiçoando, ir amadurecendo, porque você vai se aperfeiçoando como qualquer atividade. Agora, não adianta você também criar sem você ter essa verdade, sem você ter esse sentimento e essa oração. Todas as canções, que o OPA fez, que é a escala da canta, todas vieram de orações. São frutos de orações. Apenas elas nasceram e são partilhadas para outras pessoas. Então, o perfume de mil flores nasceu, porque eu um dia me tranquei no meu quarto e fiz uma oração para Nossa Senhora. E depois dessa oração, eu quis partilhar com outras pessoas e outras pessoas também rezam. Então, a música tem muito essa verdade. Ela é fruto de uma oração. Então, por isso que o nome vem oração pela arte. Opa! Oração pela arte. A oração vem em primeiro lugar. Você pode rezar sem arte. A música, eu acho que você reza mais. Mas o mais importante de tudo é a oração. É o O que vem em primeiro lugar. Perfeito. Parabéns de alguma coisa, assim. Você foi me contando um pouquinho sobre sua história quando você escreveu essa música. Mas eu queria saber o seguinte. Esse bate com escalada, tudo bem, sempre ao lado, assim. Teve algum momento da sua vida durante a sua trajetória que foi determinante, sabe? E que você sabe que ali foi por intermédio dela. Teve algum momento, assim, na sua vida. Ou você sente isso todo dia, ou então... Eu estou lhe falando essa pergunta porque eu sempre me instigo a perguntar quando é que eu sinto ou quando é que eu vejo que Maria, né, que intermediou alguma coisa em minha vida. Ou então, quando o Cristo estava ali comigo. E acho que existem momentos onde a gente percebe isso. E aí eu queria saber de você se existiu alguma dessas percepções. Porque momentos existiram. Mas se você percebeu isso em algum momento da sua vida. É, assim, a relação que eu tenho com Maria, a Maria, assim, que eu acredito, mãe de Jesus, ela é muito simples. Eu acho que... Eu procuro não dar muito ênfase nessa questão dos milagres do passado e rezei muito. Inclusive, comprei um livro e li. Fui onde tiveram os pastores e a questão da visão. Até acredito nisso que houve mesmo. Só que, para mim, a Maria que eu acredito é uma Maria muito do ordinário, do cotidiano. Sabe? O que mais me emociona de Maria, eu acho, é quando eu vejo o povo, a igreja rezando com ela. Entendeu? Eu acho que Maria é impressionante como ela é popular, ela é querida, ela é uma pessoa extremamente querida, desde a classe alta para a classe baixa. não tem essa divisão social. Maria, ela é a mãe de todos, de todas as pessoas, de todas as religiões. Então, eu me emociono muito assim quando eu vejo as pessoas cantando no final de uma missa, uma consagração para a Maria e eu vejo essa fé, essa fé das pessoas, isso me emociona muito. Agora, não teve nunca nada que eu diga isso foi o dedo de Maria, isso foi, não, mas eu sinto muito próximo disso. Por exemplo, eu estava com o Luizinho uma vez no meu aniversário de 40 anos, no dia ele ia voltar para São Paulo, eu falei, Luizinho, vamos fazer uma música para Nossa Senhora da Vitória. Ele falou, pô, mas vou pegar o voo daqui a pouco, daqui. Não, a gente, vamos embora que a gente vai fazer. A gente sentou e tinha horário para fazer, tinha tempo de um tempo, e a música saiu, a gente fez, as pessoas podem escutar essa música, se chama Nossa Senhora da Vitória, basta entrar no site do OPA, o site é opa.arte.br, o arte é mudo, A-R-T, opa.arte.br, vai lá e coloca Nossa Senhora da Vitória, então essa música, ela nasceu assim em 50 minutos, ela estava pronta, e a gente precisa até divulgar essa música na Igreja da Vitória, queria que Juquira divulgasse essa música, já que ele já notou essa pedido. Então, aí eu senti, eu senti uma energia muito bacana, sabe? Eu senti nesse momento que eu estava fazendo essa música com o Lizinho, eu senti que ela estava próxima do nosso lado, torcendo para que a música fosse concluída. Mas assim, voltando, a Maria, que eu acredito essa Maria muito simples do cotidiano, do lavar prato, aliás, eu estou lavando prato pra caramba nessa época de quarentena. Eu acho que é um momento bom para rezar, é lavando prato, sabe? Acho que lavar prato combina muito com Maria, combina muito com a simplicidade, com a coisa cotidiana, eu acho que essa Maria, ela está muito nesses afazeres, né? Acho que a questão da descrição também, ela está sempre nos bastidores, tem pessoas que são assim, e geralmente o artista gosta muito de aparecer, ele é meio exibicionista, ele gosta de holofote, e Maria tem essa coisa de bastidor, né? Backstage, né? É, de não querer aparecer, de estar fazendo as coisas darem certo, sem querer ser a estrela, porque a estrela é Deus, a estrela é Jesus Cristo, então ela fica, ela fica, isso é muito bacana para baixar a bola do artista, para baixar a bola de quem se acha que pode fazer alguma coisa, né? E ela tem muita moral, né? Ela pediu para Jesus, olha, transforma, transforma, né? água em vinho, e o filho atendeu, então eu acredito nisso, eu acredito que ela intercede, você pede para ela, até porque a visão que as pessoas têm um pouco de Deus Pai é uma visão muito equivocada, né? Do Deus Pai muito rigoroso, muito castigador, é o cara que manda, né? Não é esse Deus que eu acredito, o Deus que eu acredito é um Deus Pai, um Deus carinhoso, um Deus que cuida, um Deus que perdoa, o Deus daquele do filho pródigo, né? que antes do filho voltar ele já estava fazendo uma festa, já estava querendo, então é esse Deus, mas existe uma imagem de Deus muito deturpada de que ele castiga, daí porque muitas pessoas se socorrem a Maria também, porque mãe é mãe, né? Mãe? Mãe é... Mas, eu acho... Mãe é mãe, não tem outra definição, né? Mãe é mãe, não tem outra definição, não tem mãe é isso, mãe é mãe. Mãe, mãe... Deu ruim, tem que Maria que resolve. Eu acho... Eu acho... Ela é poderosíssima com esse... Com esse... Com essa proximidade com essa perceção. Isso é muito forte e o que mais me emociona é o povo cantando e louvando Maria, sabe? A questão, por exemplo, do texto. Eu já vi muita gente dizer assim, ah, o Rosário, o texto, é uma coisa muito chata, é... O músico faz escalas, né? Para tocar violão. Sim. Existem repetições, né? Então, veja, eu acho que existem repetições super positivas. Eu acho que o texto, inclusive ela mesmo pediu para que as pessoas rezassem o texto. Opa, a gente... Durante anos, a gente rezou o Rosário com arte no Centro Histórico, no Pelourinho. Foi tão bonito aquele período. Espero que a gente volte a fazer isso, os mistérios dolorosos e todo... Então, eu acho que o texto também é uma maneira muito forte de você estar perto dela. Perfeito. É... Sua mãe disse que está te vendo. Mande um beijo para ela aí. Beijo, mãe. Bom... Eu instalei o Instagram para ela hoje. Ela não é um time do Instagram, não. Ah, que hoje? É... Começou hoje no Instagram. Bem-vinda. Você falou de humildade. Você fala do ordinário, né? De Maria, que é... serviço, que está ali no ordinário, da oração. E aí, isso me lembra muito na idade de Maria de Cicim, né? Que é uma outra música sua. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre... sobre... Maria. Rapidinho sobre essa música. Como ela... E... Cante ela para... Cante ela para a gente. Tá. Essa música... Poxa, fui ver a data aqui. Agora é 2008. Imagina, já tem 12 anos. A coisa impressionante, né? Que tempo boa. Então, essa música... Estávamos eu e Vivi, né? Viviane. E a Irala chegou. Né? E a letra, praticamente, é de Irala. Eu estava mais com o violão, fazendo a parte mais da melodia. E... Irala estava... Eu e Vivi mais na parte musical e Irala com a letra, né? Então, a gente quer dizer isso. Nesse sim de Maria, desse... Imagine, né? A importância, né? As escolhas, né? Existem escolhas, né? A gente pode dizer sim e pode dizer não para um monte de coisa. Todo dia, a gente diz sim para umas coisas e diz não para outras. Ela disse o melhor sim da história da humanidade, que foi ser mãe de Jesus Cristo. Então, esse sim é um sim, né? Muito importante. E a música não traduz nem um milímetro do que a gente queria dizer sobre esse sim. Eu acho que toda música nunca é o que a gente quer dizer. é sempre um rascunho, um embaçado, uma coisa... Mas foi o que saiu, né? Então, essa música está gravada no disco que a gente tem do Opa, de Canções para Maria. Esse disco está no Spotify. Então, quem não conhece o Opa, pode entrar no Deezer, no Spotify, na Apple Music. E basta procurar Grupo Opa. Então, tem um disco nosso só com músicas de Maria. Exatamente. As pessoas podem ouvir. O disco tem músicas muito bonitas de muitos compositores. Então, eu queria que todos conhecessem. E quem quiser, depois de tocar essas músicas, aprender as cifras, basta entrar no site do opa.art.br e lá vai estar a letra e a cifra para aprender a tocar as músicas, né? Então, vamos lá. Vamos tocar Maria de Cicinho. Tá um tom alto pra caramba porque eu tô ficando velho e eu tô... Maria do Cicinho. Maria do Cicinho. Maria do Cicinho. E ser natural é sempre aceitar com a alma na mão A luz e a escuridão A flor e a espada O sonho e a razão Apesar de questionar Apesar da pouca idade Mesmo com a virgindade Sempre pode haver um sim Que responde a divindade Que se abre a humanidade Pra lidar em Salvador No lugar mais escondido Da mais vasta geografia Que só um anjo pode encontrar Foi então Que ali Maria Diz-se sim Diz-se sim Diz-se sim Maria do Cicinho Maria do Cicinho Diz-se sim Diz-se sim Diz-se sim Diz-se sim Diz-se sim Eu queria saber Eu acho que você tem Uma música Nossa Senhora de Fátima Tenho 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 Canta pra gente Essa música Então Nossa Senhora de Fátima Diz um pouquinho Pro pessoal Quando é que ela foi feita A data Qual era o momento E tal Rapidinho E aí canta pra gente Ela tem Ela é relativamente nova Deve ter uns Dois anos E eu tô contente Porque essa música As pessoas não viram Estão cantando Eu fui pra uma missa Lá e estão cantando Inclusive na Primeira Eucaristia Dos meninos Sabe Acho que o Inácio Vai fazer a primeira comunhão Esse ano Se tudo der certo Se tudo der certo É E vai dar E E aí Essa música Tá lá E aí Eu tenho Essa ligação Também com O Santuário de Fátima Porque eu fiz A primeira comunhão lá E eu me casei Lá também Inclusive Sua irmã Foi da minha Eu lembro disso Isso eu lembro Eu só não lembrava Que era o Santuário de Fátima Mas eu lembro Que lá É É assim Senhora de Fátima Mãe Santíssima Me abençoa Minha infância Doce lembrança O tempo voa Senhora brilhante Para um instante Penso em você Fecho os olhos E assim Meu caminho Tem seu bem Querer Senhora de Fátima Mãe Santíssima Me abençoa Me abençoa Minha infância Doce lembrança O tempo voa Senhora brilhante Para um instante Penso em você Fecho os olhos E assim Meu caminho Tem seu bem Querer Nossa Senhora De Fátima Mãe do Santo Rosário Aqui no seu santuário Canto feliz pra você Nossa Senhora De Fátima Mãe do Santo Rosário Aqui no seu santuário Canto feliz pra você Canto, canto Canto feliz pra você Canto, canto Canto feliz pra você Linda demais Eu queria as crianças Cantando essa música Queria as crianças Cantando essa música Você vai ver Você vai ver elas cantando Esse ano A gente ainda Aqui tá adorando Babando você Tijalão aqui Já falou com ela Babando Sônia Mãe tá me mandando Um beijão aqui Ó Você Você Dentro da minha pesquisa Rápida aqui né Do que eu fiz no site Você foi uma das pessoas Que mais compôs pra Pra Maria Na realidade né E E eu pensando No cara com meus botões É É um Isso traz um significado Importante Não Não por ser você Mas Porque O fato de se inscrever Tanto pra Maria Mostra A diversidade de Maria Através dos seus nomes Maria é uma só Mas as pessoas Têm afinidade com ela Por diversas situações Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Guadalupe Nossa Senhora da Luz O Movimento Escapalada Nossa Senhora Descalada Nossa Senhora das Dores Nossa Senhora da Vitória Então É É o modo Como Como Maria chega A essas pessoas Como Maria toca A essas pessoas E isso também É de uma É de uma beleza Porque Acho que Acho que Dialoga Com Com Uma parcela Também Da 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 igreja Que traz também Muito a A A questão Mais firme Na igreja E não Maria Acho que ela foge Dessas limitações Né Ela Ela é uma só Mas ela Ela fala com todos Ela busca falar com todos Né Porque o papel O papel dela é mãe É de ser mãe Né De estar ali Para Para todos E Na verdade Enfim Eu acho que Acho que isso é importante Que a gente pense Principalmente nos dias de hoje Né Para Para também mostrar Uma face De uma igreja Que é Diversa Né E que é E que precisa ser Né E através Graças a Deus Nosso Papa O Papa Francisco Tem mostrado Uma igreja acolhedora Né Uma igreja que fala a língua De quem realmente precisa Né Das pessoas Que buscam a ela Nesse sentido Né E Maria traz Essa faceta Através Das suas nomeações Dos seus apelidos Né Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora das Dores Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Nossa Senhora Entende E aí eu queria Que você trouxesse Mais um pouquinho Também Dessas suas Nossas Senhoras Né Você trouxe agora Nossa Senhora de Fátima Eu queria que você falasse Um pouquinho Sobre Nossa Senhora da Vitória Você escreveu Sobre Nossa Senhora da Vitória Não foi? Não é Não é Não é inédito? É Mas ela não tá aqui Eu não imprimi Eu não vou Não vou lembrar Ela Foi mal aí Eu não Não botei No É porque A gente não É É não tá Mas é Mas é uma música Que eu gosto muito É uma música Que eu gosto muito Mas tem Nossa Senhora da Graça Que é a nova Pronto A gente Quando a gente ia começar O Opa Vai voltar A se encontrar Na Igreja da Graça O Opa fez um musical Muito bonito Nos anos 80 Na Igreja da Graça Inclusive Quem é da Escalada E não sabe Muitas músicas Que a gente conta Na Escalada Foram criadas lá Na Igreja da Graça Como por exemplo Essa Luz E Vai Meu Filhinho Tem algumas canções Que nasceram lá O que o Opa Se reunia Então Essa Essa música Nasceu Cadê ela Ela é bem recente Tem alguns dias E ela Aqui Nossa Senhora da Graça É uma música Que eu pensei também Para a Criançada Cantar Para a Criança Vai cantar A música É bem simples A letra É bem simples A melodia É assim Nossa Senhora Nossa Senhora Da Graça Me abraça Rainha do Amor Mãe de Jesus Graciosa Rosa de São Salvador Graça 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 Todo dia Abre o meu coração Pra minha Pra minha Mãe doce Maria Nossa Senhora Da Graça Faça Sonho E Estar Com você Sonho Real De Ternura Pura Flor Do meu Viver Graça Gratidão Graça Todo dia Abra o meu Coração Pra minha Mãe doce Maria Nossa Senhora Da Graça Graça Rainha Do amor Mãe doce Mãe de Jesus Graciosa Rosa de São Salvador Graça Gratidão Graça Todo dia Abra o meu Coração Pra minha Mãe doce Maria Nossa Senhora Da Graça Me faça Sonhar Com você Sonho Real De Ternura Pura Flor Do meu Viver Graça Gratidão Graça Todo dia Abra o meu Coração Pra minha Mãe doce Maria Que linda Já sabe né gente Então se precisar de uma música pra Nossa Senhora Fala com a caralhinha que ele resolve Tá tudo certo Brincadeira Tem tempo de cantar ainda Tem tempo de cantar ainda A gente tem 13 minutinhos Tá Pronto Acho que dá pra fazer mais uma ou duas músicas E aí você conta um pouquinho Mas eu só tenho uma pergunta pra ele fazer assim Se combinar com uma das músicas também Assim Hoje atualmente Na realidade né Diante de toda a situação Diante da É Do coronavírus Diante do nosso cenário político Diante Das novas formatações de relação mesmo né Que até então são velhas Mas que estão se reformulando Estão se refazendo A gente tem A gente tem reavaliado muitas coisas A gente tem repetido sobre muitas coisas A gente tem orado sobre muitas coisas Então Diante de tudo que tá se passando na Na nossa vida Assim Se Maria aparecesse aí do seu lado Do seu lado O que é que ela O que é que você acha que ela ia dizer Né Pra você Eu acho de cuidar das pessoas Eu acho que a Maria que eu acredito É uma Maria que não fala Ida Aí Para um momento de 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 sofrimento né De um momento de morte Ou seja Quando Jesus morreu Foi precipitado Ela estava lá Inclusive Eu imagino A dor Que deve ser Uma mãe Ver seu filho Ser assassinado Assim Em frente né Ela tava em pé Ela tava Muito triste Mas em pé Inclusive A importância dela Pra igreja O surgimento Da igreja Mesmo Bastante né Os atos apóstolos Ela Ela frequentou Porque a mulher Na época Era muito Discriminada A mulher Na época Era bastante Havia Uma sociedade Patriarca Importante Para a igreja Para a igreja Primitiva Para o nascedor Da igreja Tava ela lá A presença dela Então eu acho Que Maria Inspira muito Essa questão De você estar presente De você estar Se importando Por exemplo Maria O próprio milagre Primeiro milagre De Jesus Na boda de Caná Quer dizer Ela tava na festa Mas ela tava ligada Ela tava presente Ela estava atenta Ela estava Querendo ajudar Ou seja E esse mundo De hoje Há uma coisa Muito Do em si mesmo O outro Que se lixe Eu acho Que Maria Nesse momento É importante Pra revelar Esse cuidado Com a outra pessoa Porque mãe É isso Mãe cuida E cada filho É diferente Por exemplo Eu já sou pai E tenho dois filhos Uma é diferente Do outro É impressionante Quer dizer Tem a mesma educação E um É diferente Ninguém é igual E mãe Tem esse cuidado De saber falar Com o filho De um jeito Que aquele filho Vai entender Às vezes você fala A mesma coisa Mas de um jeito Diferente Então eu acho Que a mensagem Que eu sinto De Maria Muito essa questão Hoje Primeiro da fé Da esperança Não é Pra a gente Nós somos Nós acreditamos Em Deus E nós Eu acho lindo Esse verbo Que eu vi A Renata Ela escreveu Ela diz A espécie Da esperança Essa mulher Vestida de sol Essa mulher Que acredita Que as coisas Não se acabam Que acredita Que há Deus Que cuida da gente E ela também Quer cuidar Eu acho Eu acho isso Há uma desvalorização Muito grande Por vidas E eu acho Que Maria Ela é Essa força Que inspira A vida Que inspira Cuidado Que inspira A ternura E muita ternura Porque hoje Está muito chato Tudo Uma agressividade Nessa questão De política De polarismo E eu acho Que o Brasil Precisa muito Dessa ternura De Maria Para se dialogar Porque se você Dialoga Com pedra Você não dialoga Você está brigando Então a gente tem Que parar no Brasil Para sentar Para conversar E se entender O que está acontecendo Exatamente Essa falta De ternura Essa falta De 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 Maria Falta de Maria E essa música aqui Nossa Senhora da Ternura Foi uma música Que Existe a Nossa Senhora da Ternura Que é uma imagem Que foi pintada Na capelinha do Vieira Do Vieirinha Na capelinha do Vieirinha Eu fiquei Uns dois anos Participando das missas E Dia de semana Eu ia lá levar Inácio E ficava Participava da missa E tinha uma imagem linda Que eu fui descobrir Que era feita Para Nossa Senhora da Ternura E eu pedi uma letra Para a Renata Ela é minha fornecedora De letras E essa Somos parceiros Nessa aqui A letra é dela Eu praticamente Botei Dei uma ajeitada Um pouco Só para rimar E para ordenar Mas essa música Se chama Nossa Senhora da Ternura E Rafa Que é Trabalha lá No Sorpa Lá do Vieira Ele cantou Gravou Eu fiquei Não gravei Ele cantou Ele tem uma voz linda E eu fico muito contente Quando ele canta as músicas E leva essas músicas Ele tem levado Essa música também Lá para o Vieirinha Ela é assim Tão doce Rainha Ó Mãe da Ternura Maria Tão linda Tão forte Tão pura Vestida de sol Bendita mulher Seu filho Eu falo Você Exíplo de fé Nossa Senhora Da Ternura Calma o meu coração Nossa Senhora Das alturas Passo a passo Pés no chão Tão doce Rainha Ó Mãe da Ternura Maria 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 Tão linda Tão forte Tão pura Vestida de sol Bendita mulher Seu filho é o favor Você é exemplo de fé Nossa Senhora Da tegura Calma meu coração Nossa Senhora Das alturas Passo a passo Pés no chão Nossa Senhora Da tegura Calma meu coração Nossa Senhora Das alturas Passo a passo Pés no chão Passo a passo Pés no chão Gente Eu queria A gente está finalizando já E eu queria agradecer A você por esse convite E junto com mais alguns avisos Também que a gente vai trazer aqui Falar de Maria é sempre muito importante A gente vai estar falando mais um pouquinho Sobre ela através de outras Passões também do grupo Na semana que vem Com o Robertinho Mesquita Que vai estar com a gente Como convidado E na semana seguinte Com Gisele Meira Que também vai estar com a gente Cantando mais algumas orações De Girala Do próprio Tarabinha Do Luizinho Que a gente vai falar mais um pouquinho Sobre Maria Então eu peço que vocês acompanhem a gente A gente vai estar fazendo esse projeto É um projetinho mesmo Para que ele seja semanal Para que a gente realmente Possa interagir mais com vocês Aí falando como Instagram Eu vou falar assim Possa interagir mais com vocês E trazer um pouco do evangelho Do evangelho vivido Da arte E da oração Que é o carro certo Eu gosto de dizer que o OPA É a oração vestida de arte A gente se comunica Através da arte Então quem gosta De se comunicar Através da arte Você está com a gente E só para completar O OPA e o Escalado Eles têm Foi o que o Tarabinha falou O OPA e o Escalado Eles têm um fundamento jesuíta E tem um fundamento também mariano Que é um fundamento muito Das primeiras Das primeiras comunidades Que é uma coisa Realmente Era algo muito mais íntimo Muito mais passado De um a um A ideia da forma de educação Da forma de aprendizado Da forma de interação Então Eu gosto de dizer que Esses são os pilares E que Como o Tarabinha também trouxe O OPA e o Escalado Eles andam juntos Então O que eu queria pedir Dizer novamente É muito obrigado Tarabinha por estar com a gente Hoje Acompanhe a gente Aqui No nosso Instagram Certo Queria dizer também Que as músicas Que o Tarabinha cantou Aqui Estão no site Do OPA www.opap.art.br Vocês podem buscar lá Nossa Senhora da Graça Nossa Senhora da Ternura Maria Disse Sim Perfume de Mil Flores Certo Nós temos Estamos no Deezer E no Spotify Então acompanhem a gente lá Certo E nós temos Um QR Code Também que está com a gente lá Para que a gente possa ajudar A contribuir financeiramente Com a OPA Que é quem cuida Dessas Das questões do OPA Quem cuida Das músicas do OPA Das questões de direitos autorais É a parte mais Burocrática Podemos dizer assim Resumidamente Então se você quiser Contribuir com cinco Dez reais Quinze reais Cinquenta Mil Mentira Um real Ajuda a gente também Que vai ser de grande valia Tá bom No mais É só isso Parabéns se quiser dizer Alguma coisa Diga em cinco segundos É que Rapidinho Um forró A gente tem um disco De forró O grupo OPA Chamado Oração e Clima de São João Então escutem esse disco Nesse período junino Já que não vamos dançar São João Presencialmente Mas vamos ter aí Um disco Para poder ouvir Então ouçam também Não só Luiz Gonzaga Tadino Bondinho Então mais ouçam também Esse disco do OPA Que se chama Oração e Clima de São João Exatamente Beijo aí Beijo a todos E já não espalha daqui Para junho Já não espalha daqui Para junho A gente vai ter Se tarô bem quiser também A gente vai ter mais uma live Dessa falando sobre esse CD Tá Para mim Peço de Deus Seu tchau A gente vai finalizar então Tem quantos segundos aí Dá para tocar um trechinho? Tem um minuto e dez Um minuto e dez? Então vamos cantar Essa aqui é a música Que eu amo de Maria Que eu aprendi na escalada Lá vou eu Nos caminhos de Maria Lá vou eu Vou com Deus no coração Seguindo Maria Lá vou eu Vou irmão Vou companheiro Se preciso guerrilheiro Um minuto e dez